Olha, eu já vou, eu já vou abrir o jogo. Volta. Eu já vou abrir o jogo aqui com vocês. Pois não. Já vou abrir o jogo aqui com vocês. Eita, fala. O que aconteceu... O que aconteceu com o Marcelo? Alguma força maior, uma briga, uma discussão. Eu não sei bem ao certo o que aconteceu. Eu sei que o Eduardo Stablish se recusa a fazer o quadro. Ele disse que não vai fazer mais. E deixou a carga do Guilherme Santana para que continuasse a fazer. Aí o Guilherme Santana criou o Marcelo Sempente. Todo mundo assistiu e ficou uma porcaria. Mais ou menos. Segundo a votação. O que vocês acharam? Vocês acharam bom? O que é melhor, o sem dente ou o bem? Incumbidos, nessa semana, cada um vai criar um quadro. Certo. O Edu criou um quadro e o Guilherme criou outro quadro. Eu posso garantir que o quadro que o Gui fez, nem o Chico Anísio seria capaz... É mesmo? De produzir algo, tamanha, a grandiosidade desse segmento que você vai ver hoje. Porém, eu preciso aqui, eu preciso aqui, ser justo. Porque o pessoal em casa vai votar. E quem perder... Você falou também, já lascou com os caras aqui. Calma a bola. Calma, o quadro de vocês está muito bom.